Hora de Ares Os detalhes da grande história militar Um programa de Sérgio de Ludo Coelho Com a participação de Paulo Rezenda Libem Bom dia, Sérgio Então Paulo, como é que vai isso? Tudo bem? É, cá, quarentinamos Quarentinamos Stay safe Hashtags para toda a gente Hora de Ares em formato virtual Mais um passo em frente Mais aquele passo em frente No precipício, aquele passo em frente Em formato domiciliário Domiciliário, exatamente A minha está na perna A minha está na perna O meu está no pulso Porque esta cidade de relógio E a polícia pode-me controlar à distância É muito bonito isto É, sim, sim Só falta passar aqui As neóns me descer Exato Dá para mudar os mostradores Pronto, após a sessão normal de disparados Acho que vão perdoar Claro que sim Aquelas coisas do costume Que já estão habituados A subscrever Neste formato é até melhor Porque subscrever aqui Subscrever aqui Sininho aqui Alguns por aqui Não interessa Já sabem as pessoas As pessoas já sabem como é que é Exato Também para que o Facebook Não, o YouTube perceba Que gostam do conteúdo Que gostam do programa Que querem ver mais Portanto isso Ajudam-nos E que queiram que este programa continue E que queiram que este programa continue Mesmo com... Em qualquer circunstância Exatamente Em qualquer lugar e em qualquer formato Nós que tínhamos passado para três candidatos Agora estamos a falar os dois só Com este formato passaremos brevemente a três Esperamos nós E até podemos ser quatro Exatamente Este formato não tem limite Portanto a quarentena faz as pessoas Arranjarem desarrascanços Que é uma coisa louca Exatamente O tema para hoje Nós pensámos Falar num cerco sanitário Ao Porto Em 1899 Mas também Temos outras situações Semelhantes Lembro... Isso Paulo Gostava de fazer só aqui Agora mais a sério Porque o assunto é sério É só É só Se me permite que eu interrompa Só por um minuto Nós hoje estamos a gravar o programa No dia 9 de Abril de 2020 E é só para lembrar Nós soube-nos Que há 102 anos No dia 9 de Abril de 1918 O Corpo Expedicionário Português Sofreu uma brutal ofensiva ao mar E isto é só para lembrar Que nós Muitos de nós Que estão confortáveis em casa Não fazem ideia do que foi aquele Não faremos Nem conseguiremos imaginar a ideia Do que foi aquele dia E também vai uma palavra muito especial Para os que não estão em casa E que estão na linha da frente Hoje E amanhã E depois A correr riscos de serem enfrentados Porque isto é outra guerra Mas o combate é o mesmo E só queria dizer uma coisa Não há gente à frente Nem gente atrás Estamos todos na linha da frente E temos que confiar É nos da esquerda E nos da direita Sim É a minha visão Neste momento Não há direita Não há direita Não há direita na esquerda Há um povo unido Há um mundo 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 unido Pensem-se Antes de se dar Pensem só nessas E nas questões Às hospitais A Bataia de lá Liga Tem outros nomes Mas não desenvolvendo Porque o Paulo Hoje tem a bola Eu tenho a bola Hoje é um serviço No tênis É uma questão Concomitante Tênis é uma coisa muito… Concomitante e concatenante com os entroides do nosso programa. Exatamente. Portanto, a ideia é de tentar explicar o que foi o cerco sanitário de 1899, as consequências que trouxe para a cidade e os paralelismos que se podem criar com um cerco uma cidade, nesse caso um cerco sanitário uma cidade, com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, não a ser que é uma cidade, mas é um isolamento de toda a gente. Mas há algumas… Há paralelismos. Há paralelismos. Há algumas ações primárias que são muito semelhantes. O que eu li, e o que o Paulo teve oportunidade de me falar sobre o cordão, o cerco sanitário de 1899, nós já tínhamos tido, já tínhamos tido à época um antes, mas esse foi forçado mesmo, que era um cordão de cerco ao Porto em 1899… E o segundo tempo foi forçado. E muitas das pessoas, os portugueses, reagiram mal ao cerco forçado. Em primeiro lugar porque a Lisboa comanda. Não há uma posição do Porto… O Ricardo Jorge… O Ricardo Jorge não é o Ricardo Jorge, não é… Não, não. Ele identifica a peste, como sendo a peste negra. Ele informa… E é, ele informa. É a terceira vaga, a primeira vaga foi a vaga do século VI, a terceira pandemia foi a do século VI. A do século XIV, aquela que é mais conhecida, e depois aquela é a terceira. E é começado nos inícios do século XX… do século XIX, e chegou a Portugal em 1888… Perdão, em 1898, mas suspeita-se que já tivesse cá antes. O Ricardo Jorge recebeu uma carta de um senhor, de um mercador da Ribeira, a dizer que havia um corredor espanhol com sintomas estranhos… E ele depois foi verificado… Era um carrejão, um carrejão espanhol… Era assim… É o paciente zero… Sim, mas… Lá está. Depois há outros documentos, escrito para o Ricardo Jorge e para outras pessoas que acham que não. Aquele foi o que deu o alarme. Pois. Ele deu o alarme e o Ricardo Jorge foi verificar e fazer os testes e verificou que era efetivamente peste do bom. E foi e informou Lisboa, como é óbvio. As medidas… na altura começou a adebocer mais gente, as medidas que foram tomadas foi queimar as casas das pessoas e tudo o que lhes pertencesse. Depois tentou-se… foi tentar-se perceber qual era a origem, onde é que ela tinha… como é que ela tinha vindo. Porque quando não estavam chegadas ao Porto, navios vindos de outros sítios que não fosse a Europa. Portanto estava… se bem que houve focos na Europa, mas não tão graves como no Porto. E depois presumiu-se que tinha vindo num barco que atracou a Emiana do Castelo, vindo de Macau, um ano ou dois anos antes e os ratos que vinham nesse barco e contaminaram os nossos ratos e foi assim que chegou ao Porto. Portanto, o que acontece é que algumas mortes, algumas mortes em Emiana do Castelo foram associadas a febre tifóide. Diagnosticadas como febre tifóide, mas provavelmente não terão sido. Terão sido já a peste bubónica. Porque esse paciente zero, esse espanhol, não tinha bubas. Apesar de ter os sintomas não tinha bubas. Já lá, as bubas são os bubões ou os bubões, não é? Sim, não tinha os bubões e naquela altura era fácil confundir uma febre tifóide ou uma cólora com um peixe negro. São grandes irrupções cortáneas, tipo enormes bubões, de forma, não é? No pescoço, axilas e brilhos, normalmente, sim. Exato. Depois, ao alerta, os jornais da época tentam, os jornais do Porto da época tentam abafar um bocado o caso, dizer que não é nada. Era o Jornal de Notícias, salvo erro. O comércio do Porto e a Voz Popular. Há ali também algumas questões de ordem política, porque começam a aparecer deputados republicanos e eles dizem que é peste dos deputados republicanos. Quer dizer, há um aproveitamento político que gira à volta. De repente, uma situação do corpo pandémico ou epidémico gera uma crise política e tudo… Ainda se estava no rescaldo do mapa cor-de-rosa e isso é tudo… Exatamente. O mapa cor-de-rosa… Eu li um descerto de uma obra, acho que é de um diário do Ricardo Jorge, em que ele dizia que os portuenses diziam que se não tinham morrido com a metralha, não eram os bichos que o matavam. Porque eles ainda tinham naquele presente a ideia de um cerco. Eles sabiam que era um cerco e as consequências que um cerco tinha para uma cidade e para a economia da cidade. Exatamente. Se me permite só que eu interrompo por uns segundos. Os veteranos do cerco do Porto… Eu não digo que em 98 fosse algum vivo. Poderia até ser, mas teriam começado a morrer de morte natural muito pouco tempo antes. Sim. E há uma fotografia da década de 1880 que está publicada em que diz assim os restos emagrecidos do exército liberal ou do cerco do Porto… Aliás, essa fotografia foi-me apresentada pela primeira vez há muitos anos com o professor e meu mentor, doutor Gonçalves Guimarães, em que se vê uma fotografia tirada meados para o fim da década de 1880 exatamente dos veteranos do cerco com parte dos uniformes do cerco, que é um documento importantíssimo. Portanto, a memória estava muito fresca. Aliás, eu acho que ainda era evocado regularmente o cerco do Porto, até com missas na Irmandade da Lapa. Ainda eram rezadas missas à Irmandade da Lapa, pelo menos do que eu saiba, e noutros sítios também, por alma dos do cerco. Portanto, é uma realidade muito presente no cordão sanitário, com toda a certeza. a verdade. Sim, 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 sim. E as pessoas ainda tinham muito presente essa questão do cerco. Algumas lembravam-se, portanto, sabiam que não era fácil estar cercado e não ter possibilidade. Ainda por cima estamos a falar de uma cidade que tinha a sua economia baseada na indústria e no comércio, e isso ia afetar profundamente, puxar a cidade e afetar profundamente a economia baseada. Que afetou. E faço o paralismo. A nossa cidade, nos últimos anos, eu não vou entrar em julgamentos de causa, mas foi uma cidade que assentou fortemente no turismo. Sim. E até certo ponto, justificadamente, como alternativa ao esvaziamento em termos de indústria e serviços que tinha sofrido nos anos anteriores e que tinha tornado uma cidade fantasma. Mas recorreu ao turismo, que era uma forma quase imediata e relativamente fácil e benéfica para a cidade. Mas o problema... Eu acho que já comentava isto consigo. Sim, sim, sim. Nós somos, não colegas, mas o professor e o aluno, agora somos camaradas de luta. O que é que acontecerá? Na altura até ponhamos a hipótese de um atentado. Sim. O que é que acontecerá? Na cidade do Porto, alguma calamidade acontecer? Onde é que estava? Lá no B. Não, exatamente. A história repete-se, não é, Paulo? Exato, exato. Aqui, neste momento, a cidade é extremamente... a cidade e quase todas as cidades do mundo são extremamente dependentes do turismo. O turismo deixa de existir, a cidade entra em colapso. E naquela altura não era o turismo, era o colapso. Não, era a indústria e o comércio. Neste caso até o comércio externo. Depois, o Ricardo Jorge é fortemente atacado. Ele é atacado por ter identificado a doença, porque ele no fundo não era a favor de ser sanitário, ele informou o governador civil do Porto que existia essa situação, falou nas questões de saneamento da insalubridade das casebras onde viviam as pessoas. estávamos a falar de uma cidade que tinha elétrico, tinha luz elétrica, tinha carros e a base do saneamento e das águas era calamitoso. E os tugurios onde as pessoas viviam nas ilhas eram... Eram sempre terror. Eram sempre terror. Eram sempre terror. E ele alerta para essa questão para que melhorasse esse aspecto, para que as pessoas tenham uma vida melhor e não houvesse este tipo de doenças. Mas o que chega a Lisboa é a ideia de que existe peste negra. A Lisboa tem medo, não é? É uma cidade que teve medo e determina que vai haver um cerco sanitário ao Porto. Aliás, pelo que eu sei, o cerco é feito por regimentos do exército... Uma vez na minha cábula. Eu fiz uma cábula e tenho aqui. Isso faz muito bem. Isso faz muito bem. Foi... Ainda foram alguns... Foram 2.500 homens, isso eu tenho certeza. Portanto, foi a Infantaria 3 de Viana do Castelo, Infantaria 20 de Guimarães, Cavalaria 6 de Chaves e Cavalaria 10 de Zabeiro. Portanto, 2.500 homens. O que deixa fechados cá adentro é a Guarnição Militar do Porto, que também é especialmente infectada. Infantaria 18, Caçadores 9... Caçadores 9 acho que estava extinto por causa do 31 de Janeiro, não tenho nem a certeza. Sim, e outra questão que é importante. A falha do 31 de Janeiro também não ajudou propriamente a... A Guarnição do Porto ainda está sob suspeita. Exatamente. A Serra do Pilar, eu presumo que tenham feito também contenção às tropas, ao Regimento de Partilharia que está fora do Porto, mas está dentro do... Sim, sim, sim. A área de contaminação, portanto, o Regimento de Partilharia, na altura, penso que não sei se era o Artilharia 6 ou Artilharia 5, vou-me desculpar os ouvintes, porque isto é tudo uma questão de número, também deve ter ficado sobre contenção sanitária, porque o quartel em si também é um foco de propagação brutal. Sim, 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 sim. Não é? E estou a imaginar o perigo do próprio cordão sanitário, que teve que ficar, se calhar, a uma distância segura e de conter as estradas, porque no fundo é o que está a fazer as Forças de Segurança a partir de hoje, que é a contenção concelhiana... Sim, sim. É, ao repito. Não é? E em todo o país. E, à parte, à parte das últimas situações que têm havido entre Forças de Segurança e Forças Armadas, acho que era que deviam remar em camaradagem para o mesmo lado. Sim. São outras pessoas a correr riscos, tanto uns como outros. Tanto. Hoje está muita gente a correr riscos. Exatamente, exato. Desnecessários, muito desnecessários. Por causa da estupidez militante de alguns cidadãos que nós temos. Porque são homens que estão... Há parte, realmente, das rivalidades de farba. São homens que têm mulheres, têm crianças, têm filhos, não é? E que estão a correr riscos, por vezes, desnecessários, por causa de pessoas que, há cem anos, também quiseram apedrejar o Ricardo Jorge. Sim, mas aqui é a questão de apedrejar o que o Ricardo Jorge... O Ricardo Jorge, aliás, apedrejaram a casa do pai dele. Do pai dele. Sim, sim. Mas, aqui, porque... Ele não era a favor do serviço sanitário. Ele era a favor de melhorar as condições de saneamento... Já a raiz do problema. ...da limpeza das águas, da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, da melhoria da condição de vida dentro das ilhas. Ele era a favor disso e era a favor... Ó Paulo, ele era a favor de uma mudança de 180 graus. E... E também... Uma mudança de 360. Exatamente. E medidas profiláticas. Medidas profiláticas. Os doentes, quem estivesse diagnosticado com a bubónica, ficava em isolamento. Ele não era a favor de um cerco. O cerco foi decidido por Lisboa, literalmente. O parecer dele era negativo. Mas depois ele é que o levou com as culpas todas. No fundo, a única coisa que ele fez, efetivamente, foi identificar a doença, alertar para as condições da cidade e recomendar medidas profiláticas. Só que os jornais da época negavam que existia peste. Acusavam de ter sido ele o responsável pela questão da falsa informação. É normal. As pessoas no Porto, quando tiveram conhecimento do cerco sanitário, saíram em demanda. Aquilo não era como agora. Não havia estes carros para a polícia se movimentar, não é? Então dava tempo para as pessoas fugirem. As pessoas fugiram imensas. As pessoas fugiram do Porto. Por meio dos campos. Literalmente. Por meio das caídas. Fugiram. Fugiram porque sabiam que o que era um cerco não estavam sujeitas a mais um cerco. As que ficaram manifestavam-se, saíam para a rua para se manifestar, houve manifestações, houve revoltas, houve um pouco de tudo. Ninguém ficou em casa. Portanto, aí não houve... Dá para perceber um bocado que é o nível de iliteracia, o nível de analfabetismo, a falta de cultura geral. A falta de cultura geral, isso não é bem o caso, mas os níveis culturais mais baixos e de qual as pessoas não têm culpa e era isso que o Ricardo Jorge também propugnava indiretamente que a melhoria das condições de vida vinha por um plano educacional que tardava em ser implementado. Não é o que acontece hoje. Ou seja, essas pessoas justificadamente sentiam um pânico sobre aquilo que desconheciam. Hoje em dia é imperdoável algumas coisas que acontecem durante esta pandemia e durante estes cuidados que estamos a ter. Primeiro pela questão internacional, porque nós temos visto exemplos de estupidez que eu nem nomeio. Sim, sim. E por outro lado, eu acho que até Portugal está a tentar dar o melhor exemplo possível, apesar de haver ainda pessoas a tentar furar, a tentar ir para de férias e a tentar furar, quando alguns têm que tentar, têm que transitar para trabalhar porque são considerados licenciais, hoje em dia já não é essa desculpa. Não, 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 de maneira nenhuma. Exato, quer dizer, comparativamente, no período da veste bubónica ainda era compreensível esse tipo de reação dado, pronto, a falta de literacia, a escolaridade quase inexistente, o nível cultural da massa populacional, que era permeável a situações de pânico incontrolado, principalmente desconhecendo uma causa. Aliás, reagiriam de forma mais controlada a uma situação de conflito armado propriamente à doença. Isso também dizem religiosas, não é? E há aqui uma questão fundamental, é que o cerco começa a salvoerro em agosto e termina no Natal, e durante esse período a economia do Porto é desvastada, completamente desvastada, há desemprego, há miséria, há pessoas a pedir na rua, há descrições que dizem que há pessoas que se pudessem comer, comeram-se, comeram-se umas às outras, que era a falta de alimento, porque ao que é o cerco sanitário a cidade deixa também automaticamente de ser, de receber os fornecimentos alimentares básicos. Exato, o que nós estamos aqui a falar é que se é onde eu penso que se faça a barreira, que eu agora não tenho presente, mas penso que é a partir dos postos, daqueles postos de portágio de portágio de portágio, que agora são as casas de valor patrimonial, que são ao longo da circunvalação. Eram as alfândegas, sim. Até à Foz, que agora são restaurantes, o teatro da Vilarinha. Sim. Mas o cerco devia começar a ir, porque já estava afastado da cidade, isto queria dizer que o pão de Valongo, as hortaliças de Gondomar, o peixe de Matosinhos não entrava na cidade. A trabalhada, portanto, foi ali um período muito mau, sempre com grandes manifestações na rua. O que é curioso é que nós temos, e se quem quiser consultar, os nossos ouvintes e transportadores estão à vontade, Aurelio da Paz dos Reis, fotografou tudo nessa altura com uma qualidade incrível. Eu acho que é isso aqui Vila Nova de Gaia, que também deve ter tido um impacto brutal em Vila de Gaia. Sim, em Vila de Gaia. O Rio é uma barreira militar, mas não uma barreira vírica. Não, não. Não é? O impacto que teve no negócio, o impacto que deve ter tido possivelmente a nível também propagado facilmente à população da Vila Nova de Gaia e às suas previsias. Pelo que eu estive a ver, houve alguns surtos em Braguinho do Monte, em Gondomar, mas foram coisas pontuais. Depois há médicos que dizem que aquilo foi uma endemia, nem sequer foi uma pandemia, portanto foi um… Alguém? Alguém, apenas aqui… Alguém… Na pandemia não, a epidemia. Foi uma pandemia aqui localizada na zona do Porto, que se espalhou um pouco para algumas… Para alguns locais que estão aqui relativamente perto… e não passou disso. e que, lá está, esses mesmos médicos vieram criticar novamente o Ricardo Jorge, quando o Ricardo Jorge não tinha, efetivamente, a razão do cerco, a pessoa que deu o moto ao cerco, não foi, ele não deu, ele não pediu o cerco sanitário, ele apenas limitou-se a dizer, o Porto tem isto, vocês têm que resolver a situação destas pessoas. Não limitou-se a dizer, isto é uma bomba relógio. Exatamente, e Lisboa com medo, para já, que isto seja contaminado e que se contaminasse a Espanha e se fechassem também as próprias fronteiras entre os dois países, e foi assim, foi um momento muito, muito, muito triste. Eram sempre um bocadinho complicadas na época? Foi uma situação um bocado complicada, portanto, retratada pelo Aurela da Paz dos Reis, com fotografias muito boas, a mostrar os... As pessoas internadas no hospital da Misericórdia, os infectados, havia já medidas de desinfecção... Estamos a falar do Santo António, não é? Sim, exatamente. As pessoas eram internadas, todo o material da pessoa que levava a pessoa para o hospital, eles já eram desinfectados dentro do possível, não é? Havia medidas de desinfecção, de precaução no contato com os doentes, isso também já existia, isso também é bom referir. E depois, quando determinou, quando o cerco foi levantado, o Porto estava economicamente de rastro, não é? Económico e socialmente de rastro. Há pessoas que dizem que foi a facada final no Porto. O Porto, a partir daí, nunca mais conseguiu a recuperar em relação a Lisboa. E depois aparecem uma série de médicos a contradizer o Ricardo Jorge, mas o Ricardo Jorge mantém-se fiel àquilo que tinha dito no início, e foi o primeiro diretor da DGS, portanto, a primeira pessoa que tinha outro nome, que agora não me recordo, era a Direção-Geral de Saúde e mais alguma coisa, que eu não me recordo o resto, ele foi o primeiro diretor em geral, portanto, e mais tarde veio a ter reconhecido o trabalho dele e também foi reconhecido que ele, também se reconheceu que ele não forçou as pessoas a, não queria o cardão sanitário, não achava que fosse essa a solução. A solução é o desenvolvimento profilático, sim, desenvolvimento profilático para evitar contágios e fazer-se um levantamento, porque ele também trabalhava para Oliveira Monteiro, que era o presidente da Câmara, o presidente da Câmara, figura do presidente da Câmara na altura, médico também, e ele alertou, é necessário fazer-se um levantamento do Estado de celebridade das pessoas que vivem em ilhas, que vivem na zona da Ribeira, aquilo é quase medieval, aqui no fundo os militares não vão ter um papel importante, o papel dos militares é mesmo fazer o cerco, o que se passa a cá dentro… E a sociedade está correndo tremendos riscos. Sim, sim, porque uma multidão em fúria se dava um… Não, quer dizer, exato, repare no dilema moral de uma unidade que esteja a fazer o cordão sanitário, portugueses, porque uma coisa foi a guerra civil, logicamente, já falámos dela e podemos voltar a falar porque vamos ter muita oportunidade para fazer isso, mas o facto de, possivelmente, a qualquer momento, ter que fazer fogo, e estamos a dizer fazer fogo, porque o cordão sanitário à altura era isso, era fazer fogo com a multidão, para conter, sim? Sim, se necessário, sim. Quer dizer, conter lá à coronhada ou à baioneta, para não chegar ao claro, tinha que fazer fogo de despingar, já nem digo da artilharia, mas tinha que fazer fogo de perfileira para… É, mas a ordem de Lisboa era disparar. Era disparar, era fazer fogo. Portanto, isso era uma situação de guerra, efetiva, era um teatro de operações que foi montado à volta de uma cidade, em termos internos, e não foi o único cordão sanitário. Houve mais cordões sanitários no século XIX, e não estou a falar do Certo do Porto, há cordões sanitários na década de 1860. Era um material para ser estudado em tese, o que é o conceito de cordão sanitário e quantas vezes foi usado em Portugal? Sim. Em que contextos? Em que contextos? Porque há mais cordões sanitários, eu lembro disso, porque a revista militar descreve profundamente os cordões sanitários que foram sendo feitos em Portugal depois da Guerra Civil, durante a regeneração, pela simples razão que realmente Portugal se prestava a expulsão o atraso em termos da profilaxia. Era isso que o Ricardo Jorge propugnava. Sim, sim. E era assim, ele chegou, como refere a diretor, ou a estar à frente de uma recém-fundada direcção-geral de saúde, e continua a ser ingrato de estar à frente dela. Sim, sim, sim. É acusado de tudo. Ou se é louvado, ou se é acusado, é conforme... Normalmente não há meio termo. Ou é besta ou é bestial. Ou é crucificada ou é bestial, mas a verdade é uma. A pessoa que lá está neste momento, eu não... Não há preço nem queria estar no lugar dela. Exatamente. A pessoa que lá está, não sei quantas horas de sono tem por dia. Muito. Não sei. Ela tem neste momento, acho que aquilo deve ser de algumas meias horas, assim, esporadicamente, porque ela já está num... Se nota. As acusações dela servem para tudo, para um lado e para o outro. Ponham-se no lugar dela, assumam a responsabilidade dela. Não estou a falar da ministra, estou a falar de uma diretora-geral de saúde. E a própria ministra, que é uma ministra que não é... Não está a falar pelo Skype em casa, está no terreno. Nós temos isso, os nossos políticos, neste momento... Lá está... É a primeira vez que estamos a assumir aqui uma posição meio política, mas também temos que... Exatamente. Nós estamos... Temos que reconhecer... Temos que reconhecer... Ainda é. Ainda é. Nós começámos o programa a dizer que não havia direitas nem direitas nem esquerdas. E não há. Neste momento não há. Os companheiros à direita e os companheiros à esquerda. Exatamente. Exatamente. Portanto, temos que louvar as pessoas que merecem ser louvadas. E temos uma ministra... O que é se gosta ou não? Temos uma ministra da Saúde e uma diretora-geral da Saúde que são... Têm sido muito corajadas. Estão na frente de combate. Temos um primeiro-ministro que também não é... Não é que o primeiro-ministro está em casa a mandar bitites. Portanto, está sempre nos sítios a falar, a trazer, a tentar transmitir calma às pessoas. E uma oposição também com sentido de estar. Exatamente. Coisa que não aconteceu, por exemplo, no centro sanitário do Porto de 1899. Ninguém veio apaziguar. Aquilo ainda incitavam. Era os jornais incitados. Era tudo incitado pelo contrário de Lisboa. Portanto, não houve ali um apaziguamento. Apesar de tudo ainda conseguimos... Ainda há mais prazo para este país? Ah, curiosamente há. E Portugal e a República Checa, dois países periféricos, têm tido... Em termos de reação, de controle da doença, de medidas acentumadas, estão a ser bastante elogiados porque têm conseguido alguns resultados. Estamos quase a terminar. Só queria citar um bom trabalho de referência e agradecer mais uma vez, falo muito nele hoje, que até teve suspeita de infecção, mas está tudo bem, que é a doutora Gonçalves Guimarães da Casa do Solado. Casa da Cultura de Gaia número 1, Solado de Esquanto Rezende, que vai nos ver, de certeza. E agradecer o facto de ele ter digitalizado um dos primeiros trabalhos a sério, feito na Faculdade de Letras, em 1987. Ainda é datilografado. Exatamente. A doutora Fernanda da Conceição de Sousa Cravo Dias e Emília Manuela Moreira Alves, a peste bubónica no Porto de 1899. Também há uma que eu gostava de salientar, o cerco da peste no Porto, cidade, imprensa e sítio pública na crise sanitária de 1899, do mestre David Pontes, não sei se ele é doutor neste momento, mas mestre é pelo menos, é de 2012, é da Faculdade de Letras também, também aborda esta questão como cidade, imprensa e sítio pública, portanto ele tem aqui três focos e a forma como ele desenvolve o trabalho está muito interessante e é uma leitura muito fácil. Também recomendo esta e os próprios escritos do Ricardo Jorge, que ele escreveu muito sobre isto. E as fotografias do Aurélio da Paz do Rei? São mesmo muito boas, muito boas mesmo. Elas têm Photogads em baixo, era da Photogads, elas são incríveis. E estão acessíveis online? Estão acessíveis, estou disponível online. É só procurar, eu vou até, posso dizer, é Aurélio da Paz dos Reis, Cerco Sanitário em 1899, basta fazer a pesquisa no Google assim e elas aparecem. Com uma resolução incrível, também um, quem quiser fazer um pós-ser faz. Portanto, fica aqui o desafio para os nossos ouvintes e videntes, videntes. Os nossos, os videntes, são algumas pessoas que têm videntes. Um vigoroso olá do nosso amigo da Artvada. E deste lado também está aqui um. Exatamente. Portanto. Também, também, também quer aparecer. Temos que controlar, ouvintes, porque quem está confinado há três semanas começa a ter estes acessos de logo, não é? Eu já falo com ele e tudo, faço-lhe festinhas. Exatamente. Por isso, caríssimo Paulo, um grande voto para todos que nos ouvem. Uma boa quarentena. E aí para casa. Boa quarentena. Aguentar até o final de abril. Vou dizer o nosso PM. Aguentar até o final de abril para ver se em maio já conseguimos fazer algum progresso. É só mais um bocadinho. Exatamente. Portanto, mantenham seguros tudo do bom. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Eu estou a apontar para eles aqui. Sininhos e subscrições. E assistiram aos nossos programas. Porque é uma forma de passar a quarentena. É assistir aos nossos programas. Que estão para trás. Mas vamos retomar. Se calhar como um bocadinho mais de loucura ou qualquer normal. Mas pronto, já acho que já toda a gente está habituada. Por isso, Paulo. Agora não é em estereofonia, é online. Com dois Darth Vaders. É o Darth Vaders. Este é o meu dos primeiros três episódios. Que ainda é no vinho. Aquele gel do... Foi numa grande superfície. Depois de colecionar não sei quantos autocolantes. Era no meu... Não se pode! O meu não. O meu foi mesmo numa casa de bonecos. Exatamente. Mas não se podia dizer. Acho que era. Então... Em estereofonia, bem haja... Tempo a considerá-lo. Um obrigado. Tempo a considerá-lo a si e aos teus. Que tudo corra bem. Já agora... Já agora... Hoje é quinta-feira santa. Nós somos muito religiosos. Exato. Tem um bom freado e uma boa... E uma santa paz. Exato. A menos, onde ló... E é assim. Não vamos poder estar juntos, não. Mas estamos. Sim. Estamos sempre juntos. Pensem... Para encerrar mesmo. Pensem naqueles... Já reduzidos a 30 mil homens de 50 e tal mil que foram para lá. Que há 102 anos estavam juntos... Eles juntos, mas separados da família. E só se tinham uns aos outros. Não havia... Exatamente. Não havia telefones. Não havia... Não havia... Muitos voltaram para Portugal. Depois dos 7 mil que foram prisioneiros para a Alemanha e por aí fora. Muitos voltaram para Portugal. Alguns para morrer com a gripe pneumónica ou a gripe espanhola. E ficámos por aqui. Hora de Ares Os detalhes da grande história militar Um programa de Sérgio Duro Coelho Com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro E ficámos por aqui.